Esta bonitinha, que hoje está mais bonitinha do que nunca, ela é uma intérprete de primeira grandeza, é dona de um timbre, eu diria o que? Suave, gostoso, isso para dizer o mínimo. Ele é violonista, é arranjador, é produtor musical, tem um nome discutível, mas de qualquer maneira, está com a gente também, juntos, eles fazem o melhor da Bossa Nova. Estou recebendo meu xará Ronaldo Pérez e a Ana Brasil. Eu tô vivendo feito solo de sapato, apanho mais do que bundinha de nenê, mas me levanto, eu bato o pau e vou pra cima, ia, mudando o clima, sou capaz de acontecer. Eu tô vivendo feito solo de sapato, apanho mais do que bundinha de nenê, mas me levanto, eu bato o pau e vou pra cima, ia, mudando o clima, sou capaz de acontecer. A minha vida é um palco abandonado, a minha roupa cabe toda no varal, ainda espero ver o dia ensolarado, emocionada se no cheque especial. O meu sapato parece que vai falar, mas pro futuro, amanhã consigo, eu juro, um jeitinho bem seguro de me reabilitar. Pois eu tô, eu tô vivendo feito solo de sapato, apanho mais do que bundinha de nenê, mas me levanto, eu bato o pau e vou pra cima, ia, mudando o clima, sou capaz de acontecer. Eu tô vivendo feito solo de sapato, apanho mais do que bundinha de nenê, mas me levanto, eu bato o pau e vou pra cima, ia, mudando o clima, sou capaz de acontecer. A lua é meu teto, a janela madrugada Não tenho lâmpada e o ventilador parou Depois das lágrimas sei que vem muita risada É a alegria de sentir que já passou Bevo, não nego, pago quando der um jeito É que a penhora não aceita um grande amor Mas vou levando, desatando no mal do peito Aquilo que me diz respeito é preciso um bom humor E vou levando, desatando no mal do peito Aquilo que me diz respeito é preciso um bom humor E vou levando, desatando no mal do peito A lua é meu teto, desatando no mal do peito E vou levando, 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 desatando no mal do peito Gostaram? Gostaram, você viu? Fala, Ronaldo, fala Aninha, tá bom? Ronaldo Pode? A gente tem um nome desse que é tão hoje, é tão... Ronaldo tem um monte Diz minha mãe que quando eu nasci não tinha nenhum Ronaldo Era só eu Agora, estamos aí, sei lá, ficamos famosos às vezes os jogadores de futebol Enfim, nada é perfeito Bom, vocês estão juntos nessa estrada há uns 10 anos E focam o trabalho de vocês, principalmente na Bossa Nova Que hoje me parece não ser assim, tão executada Por que vocês escolheram isso? Então, Rony, boa noite primeiro a todos Prazer estar aqui no seu programa Obrigado, Aninha Divulgando o nosso primeiro CD inédito Parabéns Então você é nosso padrinho, né? Quem dera puder ser padrinho de alguém Então, é assim, na verdade Eu nasci, cresci ouvindo Bossa Nova E é o que eu sei fazer É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei cantar Então eu não sei cantar outra coisa Bossa Nova, samba, Bossa Nova, né? Claro que sabe cantar outra coisa Você pode gostar mais E o Ronaldo também nasceu ouvindo Então nós juntamos O que você gosta de fazer e cantar, tocar Bossa Nova E é o que eu nasci, o que eu gosto E aquela coisa da interpretação, da voz pequenininha, suave Eu achei que adequou, né? A fome com a vontade de comer Ornou Ornou Então, assim Ela está sempre escondidinha também, né? A Bossa Nova, é o samba, na verdade É verdade, é É, de uma maneira mais jazística A gente vem trabalhando isso Durante todo esse tempo, né? Todo esse tempo Muitos músicos perguntam para a gente Mas como vocês conseguem viver? Sim O brasileiro tem um pé no samba E o outro pé no sertanejo Isso aí, mais de 90% Acho que Né? Do brasileiro tem um pé Quer dizer Então ela está aí, né? Só para ficar mais perto do microfone Para te ouvirem melhor E é uma ousadia também, né? De certa forma Não é, Rony Porque se a relação se dê Né? De Bossa Nova É que a gente É um ato de coragem E eu insisto Qualquer disco autoral hoje É um gesto de coragem Qualquer um Agora com Bossa Nova Coragem redobrada Mas nós somos persistentes Eu não abro mão de cantar o que eu sinto Que dói na minha alma Lógico Eu preciso cantar e sentir e chorar É isso ou sim É, a gente permuta emoção Acho que esse é o nosso ofício, né? Você trabalhou com uma cifra, né? Conta a sua história Pois é Eu já Eu trabalhava como modelo, né? Tá Faz um tempinho, né? Por quê? Porque não quer, né? Faz um tempinho Porque não quer continuar, tá? E aí eu conheci ele numa oportunidade E ele estava estreando o programa dele Na TV Bandeirantes São Tempo E Eram eu e mais cinco meninas Assistentes de palco do Moacir Mas eu achei que era assim Entrar Sorrir Sair, né? Mas você conhece o Moacir, né? Então ele criava uns textos De humor, assim Mas como assim? Eu tenho que decorar? Então ele chamava no camarim Olha, teu texto é esse Mas como assim? Olha a entonação, Ana Olha a entonação Ele ainda ensinava Como ele queria que falasse E colocava lá no programa Era uma piada Mas foi muito legal Acho que foram uns dois anos, assim E depois Quando acabou o programa O pessoal da produção Estava estreando o programa Do Flávio Cavalcante Falei pra você que faz tempo? Eu apresentei o programa do Flávio Quando ele ficou doente, você imagina Então, é Aí eu Na Band E eu fiz também lá um pouco Assim, mas assistente de palco Mas era bebê, né? Tinha Eu era uma criança Trocando fralda naquela época É, então comecei cedo Assim